Desafios tecnológicos dos atributos genéticos e sanitários das sementes. Este é o tema do terceiro workshop brasileiro sobre o controle de qualidade de sementes que acontece até sexta-feira em Uberlândia. Tudo que for discutido aqui será apresentado ao Ministério da Agricultura. Esperamos que saia também uma comissão para que essa comissão possa acompanhar e implementar as propostas aqui feitas. A abertura oficial do workshop aconteceu na CDL de Uberlândia. O evento contou com a participação do presidente da Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado de Minas Gerais, Cláudio Manuel da Silva, que destacou a importância da realização do encontro. Uma iniciativa como essa pode trazer, não só para a classe produtora, mas como para toda a região, benefícios imensuráveis, porque, como todos sabemos e como já foi dito, a semente é a base. É o insumo principal de toda a atividade agrícola. Cerca de 420 pessoas fizeram inscrição para participar do terceiro workshop brasileiro sobre controle de qualidade de sementes. Amanhã acontece no campus o Moarama da Universidade Federal de Uberlândia, mini cursos e reuniões do grupo temático. E por ter o apoio da UFO, o presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes acredita que o resultado será ainda melhor. É muito importante essa integração com a sociedade, para que esse conhecimento flua de uma maneira clara, de uma maneira rápida, para que os avanços obtidos ao nível das instituições de pesquisa da universidade cheguem ao campo e se traduzam em benefício para a sociedade. Representando a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, o vice-reitor, Darison Alves de Andrade, destacou a importância do workshop e a força da UFO no cenário nacional. Nós estamos muito satisfeitos. O Triângulo Mineiro é uma região de muita produção de grãos. E o que os profissionais cientistas, representantes das instituições, dos ministérios, vão tratar nesses três dias é a qualidade da semente. A questão da produção, da qualidade, da fiscalização das sementes. Então, é um fórum muito privilegiado. Esse fórum tem acontecido, é o terceiro fórum que vai acontecer. Aconteceu duas outras vezes na Universidade Federal de Lavras, que é parceira nossa nesse evento. Está acontecendo pela terceira vez em Uberlândia. E aí E aí Obrigado.